Oh, say can you see, by the dawn's early light Roda a vinheta! Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando o especial de... Quanto dia em julho? E o que é isso, baby? O dia da independência dos Estados Unidos! Oh, say can you see, by the dawn's early light Hoje, galera, nós iremos provar dois tipos diferentes que saíram de... Twinkies! Falando nisso, me lembra muito quando falamos em Twinkies De um filme e de um ator É mesmo? Sim! Qual? Adam Sandler, no filme Click! Ah, entendi! É mesmo? É mesmo? Tu tá me comparando com ele? Só porque no filme ele fica... Quem não assistiu o filme fala assim, só você vai ver! Demorou? E hoje são dois sabores de edições limitadas de Twinkies! Esse aqui primeiro, que é o de... Banana Split! E o outro, gordinha? É o Red, White and Blue! Que é a edição limitada do 4 de julho! E bora fazer o que importa nesse quadro, que é provar e dar as nossas notinhas e... Falar o valor do produto! Vamos começar pelo Banana Split! Com licença, eu não sou lixeira! Um pra você! Outro pra eu! É bem pequeno! É pequeno, vamos lá! Esse aqui, como é Banana Split, ele vem assim, ó! Tamanhinho dele, coberto de chocolate! O cheiro tá gostoso! Bem gostoso mesmo! Bora provar? Tchum! Tem um cremezinho de leve de morango! E uma banana no meio! Você diz que não é cereja? Não! Morango! É mesmo? Hum! Agora, Bebe, pega a caixa do Red, White and Blue e vamos provar! É assim que se faz! Ah, tá! Vamos abrir! Não sei se vocês conseguem ver as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? Que é vermelho e azul! E provavelmente o branco está dentro! Vamos lá? Vamos! A gente tá aprendendo a fazer esse quadro mais rápido, né? Uhum! E o que nós achamos de cada um deles, galera? Eu gostei muito do Banana Split! Ele lembra bem o gosto do Banana Split! E o gostinho de chocolate ajuda a ficar gostoso! E dentro tem realmente aquele gosto da banana! E eu achei muito bom! Já o outro, eu gostei do pãozinho, é bom! Mas o recheio não foi tão bom assim! Eu gostei do Twinkie de Banana Split! Como ele disse, eu acho que lembra bem o Banana Split! Eu acho que o chocolate ficou muito gostoso! Combinou bem, né? É, combinou muito bem! E tinha até um pouquinho de recheio de morango! E normalmente eu odeio coisas com morango! Mas essa vez eu gostei muito! E como odeia! Meu Deus! Agora, o outro sabor, o Red, White & Blue, eu não gostei nem um pouco! Eu não curti a massa, eu não curti o recheio, eu não curti nada! Depois de engolir, eu senti um gosto amargo e azedo na minha boca! E isso de fato aconteceu mesmo, até comigo! Eu não curti! Bora as notinhas que cada um vai dar para os Twinkies! Eu, no Banana Split, dou 5 pipocas! E no Red, White & Blue, que é o do 4 de Julho, dou apenas 1 pipoca! E eu dou 5 pipocas para o sabor de Banana Split! E eu dou 0 pipocas para o sabor Red, White & Blue! Nós compramos essas duas caixas no Walmart! O Red, White & Blue veio com 10 pacotinhos! E o do Banana Split veio com 9! Pô, mais gostoso, vem menos! Aham! Meio injusto! E custaram quanto cada caixa, gordinha? 2,50! Eu acho que o valor vale a pena e compensa! No caso do Red, White & Blue, não vale a pena e não compensa! No caso do Banana Split, vale a pena e compensa! É isso aí! Bom, galera, vai ficando mais um vídeo por aqui! Amanhã tem um resumir no canal para vocês! Se você gostou, deixa o seu like para estar apoiando se você quer mais vídeos desse! Favorita, compartilha, se inscreva no canal se você chegou agora! Por favor! E também deixe nos comentários o que vocês estão achando desse quadro e o que vocês querem que a gente traga! Se vocês sabem de algumas coisas que talvez a gente não saiba! E por favor, sigam as nossas redes sociais! Os links delas estão na descrição! Tamo junto! Misturado! Oh, say, can you see? Bye, Maduro! Oh, 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 oh! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí